Mas como é que pode ficar a minha declaração de amor explícita pra Valélie? Quem não ama, meu Deus, quem não ama, se acha respeito, quem não ama? Investir o tempo em você é um lucro abençudo de vida e prazer Multivar o brilho em seu olhar é a coisa mais bela que eu posso querer E um fogo em luar, faz a ver dos seus pensamentos na beira do mar Eu não peço em mais ninguém, o teu beijo fica comigo e faz seu refém Nossas vidas vão seguir, eu sei Os sinais e a sua fé de trás, vem nomes de estrelas, de bons pensões Sei de cor, as marcas choverão, vai saboneteira ao vale do cê E transformo em luar, faz a ver dos seus pensamentos na beira do mar Eu não peço em mais ninguém, o teu índio fica comigo e faz seu refém Nossas vidas vão seguir, eu sei Pra desistir de pensar Mas não consigo esquecer Eu sem você já não há É o que o amor quer dizer É o que o amor quer dizer E transformo em luar, faz a ver dos seus pensamentos na beira do mar Eu não peço em mais ninguém, o teu beijo fica comigo e faz seu refém Nossas vidas vão seguir, eu sei Teus sinais Me confundem na cabeça aos pés Mesmo assim eu te devoro Teu olhar não te diz a quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço De que eu te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz Fica Mão trupando Te devoraria Qualquer preço A Leonardo de Gapio É um milagre Tudo que Deus cria Pensando em você Pois a minha lata fez os dinossauros E não sai nada a ver da minha vida Que eu te dei E não sai nada a ver da minha vida E não sai nada a ver da minha vida Não sai nada a ver da minha vida E a mesma libra Passear, esperar, demorar, sei Quero viver a esperar você Quero mesmo viver a esperar, esperar, demorar, sei Quero mesmo viver a esperar você Quero mesmo viver a esperar, sem ser